Em São Paulo, é uma das cidades mais populosas do mundo. São 11 milhões de habitantes. Durante a Copa, milhares de pessoas vão passar pela cidade. E para atender todo esse público e reduzir o impacto ambiental, muitas são as opções. Mudança na frota de ônibus, uso do biodiesel e da bicicleta. É no bairro de Itaquera, a pouco mais de 20 quilômetros do centro de São Paulo, que o estádio da abertura da Copa do Mundo está sendo construído. Na região, moram cerca de 4 milhões de habitantes. E por isso, as opções de transporte são variadas. A 800 metros do estádio, o torcedor pode escolher entre o trem e o metrô. As linhas podem transportar até 110 mil passageiros por hora. E partem da estação Corinthians Itaquera, que liga a zona leste à região central da capital paulista. Quem for de carro ou de ônibus, vai encontrar novidades. O complexo viário da região passa por reformas. Ali vão ser construídas novas avenidas, passarelas e viadutos. A obra está orçada em mais de 478 milhões de reais. Essas obras são muito importantes para o estádio, para dar fluidez, mobilidade e acesso até o estádio, mas muito mais importante para a região leste, que desfrutará de uma condição melhor de deslocamento, de interação com toda a grande São Paulo. E há preocupação também para o acesso das pessoas com deficiência. A legislação, ela prevê que todas as obras sejam construídas com acessibilidade. O Brasil ratificou a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que traz grandes exigências acerca dos itens de acessibilidade. E o governo brasileiro não admite mais construir obras que não sirvam para todas as pessoas, pensando aí nas pessoas com deficiência. E para quem está disposto a suar a camisa e contemplar belas paisagens, as bicicletas também vão ser uma opção. Até 2014, São Paulo pretende ampliar as vias para ciclistas e implantar mais bicicletários, facilitar o transporte, minimizando os impactos ambientais. Essa tem sido uma busca constante da cidade de mais de 11 milhões de habitantes, como conta o assessor especial da Secretaria Municipal de Transportes. Nós temos 90% da poluição da cidade produzida pelos veículos. E nós temos uma lei que também determina a redução dos combustíveis fósseis. Até 2018, nós vamos ter que ter essa redução total em todos os veículos da frota municipal. A mudança da frota, que é composta por 15 mil ônibus, está sendo implantada aos poucos. E várias fontes de energia estão sendo utilizadas. Nas ruas, já existem ônibus totalmente elétricos e outros que utilizam diesel feito à base de cana-de-açúcar, etanol e B20, um combustível que tem uma mistura de biodiesel. Qualquer coisa que vier, seria bem-vindo. Mesmo que seja um ônibus, mas já é um começo, do meu ponto de vista. Já chega a 10 e começa a 1. Antigamente achavam que era mais poluído, hoje já não é tão poluído. Quer dizer, tem bastante poluição pelos carros velhos que circulam pela cidade. Mas ônibus, está bom. Além disso, dois ônibus à bateria já começaram a circular pela cidade. No ano que vem, serão mais 50. A mesma tecnologia utilizada no ônibus também está presente em 10 táxis que circulam pela cidade. Alberto foi o primeiro a experimentar a novidade. Ele conta que desde que começou a usar o novo carro, o número de corridas aumentou. Todo mundo quer conhecer o carro elétrico, né? Por ser novidade em São Paulo, todo mundo está curioso. Na América do Sul, nenhum país tem um carro elétrico, um táxi elétrico. Nós somos os pioneiros, né? Então, realmente é muito bacana. Um veículo como este tem autonomia para rodar até 150 quilômetros. E a recarga é bem simples. Basta que o motorista plugue o carro na tomada. Ou seja, além de fazer bem para o meio ambiente, você faz bem para o seu bolso. Ô, com certeza. E um bem bom, bem grande. E um bem bom! E um bem bom! E um bem bom! E um bem bom! Tchau, tchau.